Bom dia, querido. Porra, Brevis, na moral, deixa eu acordar pelo menos. Só não tô mais puto com você porque eu tô nessa cidade aqui, ó. Sente, que delícia. Cara, eu tô muito americano, velho. Que lugar lindo, né, cara? E aqui é o centro da cidade. Aqui é muito bonito, mas... A... A... Em volta aqui do centro, que é um pouco mais... As casinhas residencial e tal, ali onde o Giga tá... Onde o Giga tá morando, não? Onde o Giga tá ali, que é um pouquinho mais afastado. Eu acho mais maneiro ainda. Porque, né, prédio, assim, a gente tá mais acostumado. Apesar de ser bem diferente a engenharia, a... Design, né? O design dos prédios antigos que a gente viu ali. Apesar de ser tudo muito maneiro. A área das casas ali é muito maneiro. Apesar de parecer filme de terror também. É muito maneiro. Eu tô apaixonado nessa cidade, cara. Que eu, particularmente, adoro frio. Eu amo frio. Reza a lenda que tá menos... Tá 4 graus lá embaixo hoje e amanhã menos 6. 4 graus. É isso que eu vim ver. É isso que eu vim sentir. Eu quero isso. Eu tô buscando esse frio. Eu tô esperando esse frio acontecer, que me prometeram. Tá? Mas é isso aí, galera. Mais um dia começando. Hoje é dia 2 de março. Hoje a gente vai lá voltar pra casa do Giga. Hoje a gente vai acompanhar um pouco do dia dele. Como é que vai ser esses últimos treinos. Vamos ver esses últimos dias de dieta. Eu acho que a partir de hoje já começa a diminuir a água. Então hoje vai ser um dia bem maneiro. A gente vai conhecer a Pro... Como é que é? Pro Columbus, né? Que a gente foi ontem. Só a gente foi só ver lá a academia, né? Que eles estão treinando. Aqui era a antiga Power. Que é a academia que só vai treinar os profissionais. Outras profissionais do Campeonato de Ohio hoje. Então hoje a gente vai dar um treino lá. Vai conhecer a academia. Vai ser bem maneiro. E hoje de repente a gente consegue encontrar outros atletas que estão hospedados aqui na cidade pro campeonato também. Então vambora comigo. Oh, no problem. How are you doing, irmão? What are you doing? Why are you saying me, irmão? Como é que você tá falando? Como é que é? Eu já vou me instruindo inglês com português. Eu tô poliglota, filho. Eu tô falando várias línguas aqui. Atualmente eu tô falando três línguas. Inglês, português e muita merda. E aí, vamos tomar um café antes de ir pra lá, né? Tomar um... Tomar um pingado. Eu tenho dois, meu amigo. Ai, o carro já tá ali, chefe, esquece. Vamos lá. Não sai por essa porta aqui. Não sai por essa porta que gira não, que eu... Dá nervoso. Parece que eu tô andando em banco. E é só carreta, tá? Olha lá, Lincoln, Suburban e a nossa Joaninha. É, meu crio. Vai, Deus. Fala, rapaziada. Estamos vindo aqui agora na Pro's Gym, a Academia dos Pros. E como vocês sabem, como o nome já diz, Pro's Gym, só os prós podem entrar sem pagar. Nós, meros mortais, né? Que não temos a dignidade suficiente para entrar sem pagar. A gente tem que pagar. Essa academia aqui, a gente veio ontem aí, deu uma conversada rápida. E o cara falou, você não pode passar da porta se não pagar. Eu falei, beleza. Mas eu só vou conversar com um amigo ali, eu não vou nem, acabei de chegar, eu não vou treinar. Não quero saber, se passar da porta tem que pagar. Então, já sabe, vai ter que pagar hoje. Olha, um Civic R-Type faz tempo que eu não vejo. Olha esse Jeep verde. Caralho, porradão. O ladinho vai ficar louco com esse Jeep. A gente estava na faixa, você saiu da faixa e patrocinou no meio da rua. É, com medo. Brasileiro filha da puta. A gente veio pra cá só pra foder o sistema, mano. Achei que você já estava aqui. Então. Foram comer? Não. Me perdoa por ontem, por favor. Me perdoa. Por favor, eu esqueci completamente a chave do carro de vocês. Já chegou a Ramelan. Se eu não ganhar o ar, você já sabe que é a culpa. Porque você faltou... Faltou não, você perdeu os 50 minutos do seu carro de... Da hora do carro. Mas você fez o carro de ontem? Não fiz, porque você não deixou. Então, se eu perder, a culpa é do Léo. Você não fez o carro de ontem. Hashtag. Olha dentro do meu olho e fala que você não fez o carro de ontem. A Júlia fez. Você não desistiu? Ramelan. Mas não foi culpa minha. Eu posso ter atrasado o seu carro. Tô zoando, cara. Hoje você vai ter que fazer uma coisa. Já que você não deixou ele fazer ontem, hoje você vai ter que fazer um cardio com ele. Tá maluco. Aí já é demais. Aí já é demais. Aí já é demais. Pede pra ele sair correndo pelado. Já pedi perdão já, pô. Vai ter que fazer uma hora de cardio com ele. De sunga. É por isso que eu gosto de xixi carro dos outros. Feito da merda. O que é deezio agora? Ó, vídeos ficaram bons, ó. Ó, tá mais ou menos aprovado, ó. Mais ou menos aprovado. Mais ou menos afapado. Como é que você tá conseguindo... Como é que você tá conseguindo falar portuñol, português, inglês e castelhano ao mesmo tempo? Tá difícil, mano. Vou falar pra você. Tá difícil. Ainda tem o Lando Salame ali falando em árabe. Eu tô perdido. Eu tô perdido. Tá todas as noções aqui, né? Nossa, é. Eu tô misturando palavra com palavra aqui. E o frio, tá aguentando? Eu adoro frio. Não, carioca não adora frio. Não vem com essa. Eu também adoro frio. Somos dois carioca que estamos. Eu sou carioca, eu sou calorento. Eu sinto muito calor. Então, hoje tá um dia incrível. Incrível. Eu tô suando, mas também. Eu queria que tivesse mais frio. Cara, mais frio. Meu Deus do céu. A gente quase que morre aqui, mano. Quando o pessoal vai lá em casa, eu ponho o ar no máximo. Eu tenho o ar muito forte. O negro não precisa ficar no meu quarto. Cara, você não tá noção. Com esse frio, ele chegou no hotel e botou o mínimo do ar-condicionado. Você tá brincando? Ele botou o mínimo. Você conseguiu dormir? Eu digo que eu cobrei todo. Ele botou o mínimo do ar-condicionado. Meu Deus, mano. Eu gosto. Eu sou caralho. Já treinou? Ainda não. Vou treinar agora. E agora? Vamos ver se você vai treinar. Bora. Então, vão treinar comigo, Lão? O tílio? Tá maluco, cara. Pô, cara. Eu não sou profissional. Não posso treinar com você. Não, agora aperta a minha mão, por favor. Agora eu gostei. Foi um baitelogio. Eu não sou próprio. Não tenho essa mão. Fugiu, fugiu, fugiu. Miguel, Miguel. E aí, cadê o... Cadê o digníssimo? O digníssimo. Vem aqui no botão, beleza, irmão. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E aí, tudo bom? Certo? E aí, beleza? O cara que me ensinou a fazer a direta com gosto de leite. Que delícia aqui. Tu me viciou nessa porra, mano. Tá direta? Nossa, o batom, mano. É, sabia que tu ia chegar aqui. Olha a minha bacana, né? Bonito é o pé direito, né? É um tom, mano. Tem subterrâneo que ela trouxe. Tem um monte de sala, um monte de coisa. Aqui era um banco. Aqui era um banco. Aqui era um banco. Tem várias salas subterrâneas. Estranhas, esquisitas. Até mesmo. Vamos lá ver? Não sei, dá pra ver? Deixa eu ver se é por aqui. Vai fazer merda eu invadir na academia. Valeu, meu filho. Valeu. Caralho, bagulho. É sinistro, blizz. Caralho, não é tão sinistro que essas caidinhas aqui dão um medinho. Mas aqui é de boa, blizz. Tem iluminação. Parra, tranquilo. Out of order. Que que é isso mesmo? Para de serviço. Tá, agora deu um medo. Que porra é essa aqui, velho? Peraí que eu não vou entrar no escuro assim não. Vai se fuder. Que porra é essa aqui. Trainalho. Tentando. Tentando. Caralho. No excuse. O banheiro louco. Caralho, Blazer. Aqui é a salinha da dor. A salinha da maluquice. Aqui é a salinha, Blazer. Olha isso aqui. Caralho, Blazer. Que bagulho louco isso daqui, Blazer. Ouviu isso, Blazer? Ainda não, safado. Caralho, muito maneiro. Tem uma mini academia estocada no fundo do nome da academia. Sabe o que é isso aqui, mané? É uma academia bunker. Deu uma merda generalizada na terceira guerra mundial. E o nego não fica sem treinar. O nego desce... O nego vem treinar aqui. O nego não para de treinar não, filho. Caralho, mané. Eu nunca... Eu nunca... Eu nunca que eu ia esperar de ter isso aqui. Uma academia subterrânea... Um bunker subterrâneo na academia. Muito louco, velho. Caralho, muito maneiro isso aqui. É um clima, né? Diferente, né? Um clima underground. Dá vontade de treinar, mané. Eu acho que eu vou treinar hoje aqui, mané. Vou dar esse mole não. Vou dar mole para eles não. Vou treinar aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Qual foi? Fiquei dando... Porra, qual foi, mané? Eu fico gravando aqui. Eu falei, vou dar um susto. Caralho, tem outra salinha aqui. Caralho, aqui é a salinha do desespero. A sala do agachamento. Olha esse agachamento, velho. Mano, olha isso aqui. Tem balde para vomitar. A bacia de vomito. E o agachamento monstro, olha isso aqui. Aquele de colocar aqui assim, olha. Deve ter algum jeito de subir isso daqui, né? Já ouviu o nome da máquina? Não. De o quê? De o quê? De anabody. Dynabody. Dynabody. Dynabody, dynabody. Caralho, velho. Eu nunca vi isso na minha vida. Não sei nem como funciona. Não vou nem botar a mão, que vai que eu quebro. Não vou me machuco. Plataforma de terra, olha. Ah. Academia de bodybuilder mesmo. Essa aqui é de bodybuilder mesmo. As salinhas sem espelho, para tu treinar a Vera, fazendo barulho, tacando peso. Maluquice. E chegamos na área secreta, Blazer. Olha essa porta de cofre, Blazer. Que doideira, velho. Eu nunca tinha visto isso pessoalmente na minha vida. Caralho, eu mesmo. Aqui era um banco, né? Caralho, que loucura. Devia guardar milhões aí, em linhotes de ouro. Hã? Caralho, olha essa porta, cara. Olha a mecânica que rola por trás disso aqui, para... Que doideira, velho. Será que abre? Será que pode abrir? Abre deve abrir, será que pode? Bom, como eu não estou no Brasil, se eu tomar escorra aqui, eu vou até preso na raiz desse, né? E não é legal ser preso em outro país. Então eu não vou tentar abrir, não. Mas que é doido isso aqui, é, mano. Você já viram alguma vez a porta de cofre dessa? Já viu, Blazer? Nunca, né? Eu nunca tinha visto. Fecha. Acho que sem um sistema. Primeiro eu tenho que rodar aqui. Achei. Esse aqui eu achei. Agora o de baixo. Achei. Não, não deu certo. Olha essa porra aqui, Blazer. Não parece aquele hospital de filme de... De zumbi? Olha. Se passou dali é só para os doentes, só para os doentes, só para os feridos de guerra? Caralho. Tem sauna, tem sauna aí. Sauna da polícia. É isso? Sauna da polícia. Ah, eu vou convidar o... Vou convidar o Giga para fazer uma sauna comigo. Ser verdade. Aqui tem um camarim. Olha. Olha esse barulho. Ah, não saiu. Tem que ter som. Peidinho suave. Aqui é o quê? Aqui é o quê? Aqui é o quê? Hum, aqui é o bestiário secreto da aplicação. Aqui, pelo cheiro de éter, é a área da aplicação da galera. Tip, 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 das alfinetadas aqui. Ó. Marmitada. E o cheirinho de éter de aplicação. Aqui rola a aplicação. Achei a sala da aplicação. Sala de aplicação da Jeans Pro. Tem mais coisa aqui, Blazer. Que loucura, cara. Esse local é muito macabro. A imagem do Arnold, ó, desenhar na mão. Mexendo no Waze ainda, no Instagram, tá? Agora a pergunta é, tu sabe voltar? Que labirinto é esse que a gente se meteu? Sala de pose. Caralho. Sala de pose. Au. Ei. Teira. Tau. Um. Ai, eu vou posar aqui. Caralho, olha essa sala de pose, que lindo. Marca tudo. Vou convidar alguém pra posar aqui comigo. Quem que vocês querem vir aqui posando comigo? Comenta aí. Diga, Diogo, Ramon, são os três brasileiros que estão aqui, né? Vou chamar eles. Sala de pose, tipo, lindo aqui. Rana, pra mim, caralho, gatinho. O que vocês querem fazer aqui? Confrontar com vocês na sala de pose. Duvido. Eu vou no banheiro. O banheiro aqui embaixo, tu sabe que aqui é um labirinto, você perde aqui embaixo. Isso aqui era um banco antigamente. É, então, a Júlia falou. Você está adiantando por aí, você só se perdeu. Eu voltei, eu achei as salas macabras. Tem uma sala ali embaixo muito louca, com os pesos, com a parede toda assinada. Assinada, é, eu acabei de passar nela aqui. Tu já viu como é que é essa sala de pose aqui? Tu já posou aqui? Não, ainda não. A gente vai fazer uma aula hoje. Cara, essa sala é incrível. Olha essa luz, velho. Essa é a luz que eu tinha que ter lá. Essa é a luz. Essa é a luz. Filma bem aí, eu vou mostrar para o John qual que é a luz que precisa lá. Só está faltando ainda um espelho. Deixa eu abrir o nome aqui, só abrir o nome pra mim. Pra ver se está melhor aqui. Acabei de tomar nervo. Ei, estou falando. E aí, está melhor hoje? Estou melhor. Dormi bem. Mas fiquei três dias sem dormir. Desde que eu cheguei de voo, fiquei três dias sem ir água. Estou com o rosto mais saudável. E aí, você não dorme, você acorda retido, né? A água não vai embora. Hoje eu dormi bem. Eu sei a Deus, pera os dois dias dormir bem. E a cabeça? A cabeça está melhor também. Estava preocupado com o shape. Porque não estava saindo a água, não estava saindo a água. Hoje já respondeu melhor. Se eu dormi bem hoje, se eu não tinha de novo amanhã, vai estar. Vai estar seado? Não. Aqui é ajuste fino agora. Qualquer coisinha errada, vai tudo embora. Mas vai dar tudo certo. Um dia, se você esperar um pouquinho, eu vou subir junto com o tio. Vambora. Só não pode demorar muito, porque o tiozinho aqui já está na beira da aposentadoria.